O tio de Patrick Nogueira, réu confesso do assassinato de quatro familiares na Espanha, se emocionou ao rever nesta quinta-feira o sobrinho no tribunal, onde acontece desde ontem o julgamento do brasileiro. Valfran Campos foi ouvido nesta quinta-feira na cidade de Guadalajara e lamentou o crime. Ele disse ter ficado profundamente decepcionado após saber que Patrick, de 22 anos, era o acusado de matar os dois tios e os dois primos em agosto de 2016 na cidade de Piós. Valfran disse que tinha uma boa relação com o sobrinho, mas afirmou que o irmão dele, Marcos, uma das vítimas do assassinato, havia comentado com ele sobre um mau comportamento do réu. Também emprestou depoimento como testemunha uma colega de apartamento de Patrick. Identificada como Pilar, ela explicou por videoconferência que tinha um bom relacionamento com o jovem e o definiu como alegre e brincalhão, mas contou que ele estava muito obcecado com o tio e o insultava. Pilar disse que nunca observou um comportamento agressivo do rapaz, mas contou que o notou diferente no dia 18 de agosto de 2016, dois dias após a provável data do crime. O Ministério Público da Espanha pediu uma pena de prisão perpétua para Patrick com possibilidade de revisão. Essa é a sentença mais pesada que existe na legislação penal do país. Ontem, o jovem afirmou que responderia apenas as perguntas de sua advogada. O réu admitiu ter esfaqueado e esquartejado os quatro familiares e pediu perdão pelos crimes. O júri popular que vai decidir o futuro de Patrick é formado por sete homens e duas mulheres. A expectativa é que o julgamento dure até a semana que vem.